A jogadinha que eu mais gosto de fazer, vamos colocar aqui um Black Rosezinho O cara perdeu e não sabe, o cara perdeu e não sabe Ativa o efeito, meu Sossaga não vai morrer, bando um desgraçado qualquer Ainda dá para mim fazer outro simples, meu Deus do céu, acaba perdeu e não sabe ainda Ai ai ai, só pela zoeira O de cá, 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 ainda está com essa maria aqui Ai 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 Adeus Foi bom, foi bom Tem Gozuki, mas não viu as traps né Deve ser 15 cartas, deve ser 12 traps E ai o que a gente faz DLVzinho 18 Printzinho É isso ai galera Tchau 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 Tchau